A equipe do DF Alerta está na 27ª Delegacia de Polícia aqui no Recanto das Emas, acompanhando um flagrante realizado pelos policiais rodoviários federais, que apreenderam mais de mil munições. Os policiais rodoviários federais, em uma fiscalização de rotina no posto que fica na BR-060, abordaram um ônibus de transporte interestadual que saiu de Goiânia com destino à Bahia. Durante toda a verificação, inclusive de itens de segurança, passageiros, notas fiscais, encomendas, os policiais perceberam que havia um pacote que estava com dimensões e pesos diferentes da nota fiscal. Imediatamente, eles fizeram a verificação na presença do motorista como testemunha e, ao abrir, se surpreenderam. Haviam mais de mil munições e espoletas, entre outros objetos, dentro da caixa. Ela tinha destino a uma cidade na Bahia, no Nordeste, cidade de Barra, na Bahia. Diversos calibres ali, 9 milímetros, .40, .380 e alguns outros cartuchos ali de .28, de calibre .20. Grande quantidade de espoleta também. Eles usam veículos de passeio, caminhões, ônibus, tanto com passageiros, quanto despachando em encomendas, acreditando que a polícia não vai fiscalizar esse tipo de situação. Mas a PRF, ela está aí, de outurnamente, 24 horas por dia, fiscalizando não só os veículos de passeio, mas os ônibus interestaduais também. E, nos últimos 30 dias, aí, a grande quantidade de drogas, munições, estão sendo apreendidas em todas as rodosias federais aqui no Distrito Federal. DF Alerta. Vai, que eu estou te vendo. DF Alerta. Vai, que eu estou te vendo.